Fala galera! Pessoal, estou muito feliz de estar de volta, tá? Centenas de pessoas me pediram pra fazer esse vídeo. Lauro, não pode mais anunciar agora o nome da marca. Lauro, como é que funciona o No Brand Bind? Eu não posso anunciar quase nada da Baigusa, da Max Weber, eu tô perdido. O pessoal me foi lá nos comentários, no WhatsApp, no Telegram. Olha, muita, muita gente mesmo. Agradeço o apoio, eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra vocês, tá? Justamente pra tirar a dúvida. Tem muita gente falando coisa aí que realmente não funciona, acaba confundindo. Então pessoal, eu peço, fica comigo até o final. O que eu vou revelar pra vocês aqui, a forma de anunciar. Simplesmente vocês vão poder anunciar qualquer produto. Sem se preocupar com a restrição do Brand Bidding e ainda pagar um CPC menor. Esse vídeo tá surreal. Fica comigo até o final, que o que eu vou mostrar pra vocês aqui, pessoal, vai ser a cartada final. Solta a vinheta, editor! No Brand Bidding. E agora? Pessoal, fiquem comigo até o final desse vídeo, que o que eu vou mostrar pra vocês aqui, é completamente inédito e chocante. Vocês não vão se arrepender. Eu vou mostrar pra vocês aqui, como eu faço pra anunciar qualquer produto com CPC menor, e sem infringir as leis do Brand Bidding, utilizando inteligência artificial. O que eu vou falar pra vocês aqui, será a cartada final nesse assunto. Vocês não vão precisar buscar nenhum outro vídeo. Por que a proibição de Brand Bidding? A primeira coisa é entender, pessoal, por que que eles resolveram proibir a licitação de marca. A ideia é assim, o discurso deles é que eles estão incentivando e preservando o meio de funil. Esse é o discurso que os produtores estão falando. Por que o meio de funil? O meio de funil vai lá, trabalha, ele divulga sobre o produto, ele não tá gastando normalmente, né? Ele tá lá fazendo o meio, postando na rede social dele, vídeo no YouTube, vídeo review. E assim, um produto que não tem meio, ele não tem fundo. Então, um dos indicadores que mostra que um produto de fundo de funil, ele é saudável pra estar subindo numa campanha, é você observar como tá o meio do funil dele. Porque o meio de funil tá trabalhando pra nós, tá trabalhando pro fundo. Então, o que os produtores estão dizendo, é que o fato de a gente tá fazendo o Brand Bid, nós estamos pegando vendas aqui no fundo, né? Que na verdade, deveriam ser do meio de funil. A pessoa vai lá, olha o review, alguma coisa, de repente não compra na hora, depois busca no Google e leva, tá? Mas nos bastidores não é esse o motivo, né? Verdadeiro. Por quê? Porque na verdade, os produtores, eles querem, eles terem o controle do Brand Bid. Porque assim, é fácil, um produto que vende bem, que tá sendo bem anunciado, é tranquilo, você sobe uma campanha, ele vai vender, cara, você vai ganhar dinheiro. Não tem, assim, uma grande dificuldade, né? Ainda mais na mão dos produtores que dominam o mercado, sabem as técnicas, né? São grandes players, tem informação privilegiada. Então, assim, eles querem deixar isso no controle deles. Então, a ideia qual é? Eles proíbem o Brand Bid dos produtos e eles mesmos anunciam o Brand Bid. Então, além de eles dividirem as vendas com os afiliados, eles ainda fazem muitas vendas por si só, sem depender, tá? Então, isso é bem complicado. Por quê? Porque tá matando a vida dos afiliados que estavam fazendo o fundo de funil. Ah, dá pra fazer meio? Dá. Dá pra ganhar dinheiro? Dá também. Dá pra ganhar dinheiro com topo? Dá. Só que é muito mais difícil, é muito mais complicado, leva muito mais tempo. O fundo de funil, ele é fatal. Ele é direto. Então, e também é muito complicado proibir o Brand Bid, porque se você pegava um produto, não pode Brand Bid, nós íamos pra outro. Aí, ele não tinha muito apoio dos afiliados, porque simplesmente deixava o produto de lado. Precisou juntar muita gente aí pra conseguir fazer um intensivo pra proibir o Brand Bid em geral. E agora é o que tá acontecendo. Eles estão tirando a filiação, eles estão tirando comissão. Eu tenho um aluno que perdeu comissão, foi muito complicado. Sabe? É um sofrimento. A pessoa gastou dinheiro pra vender. E o pior, muito produtor maldoso, ao invés de tirar a comissão na primeira venda, esperava dar as cinco vendas pra liberar o produto. Quando executava, caía a quinta venda, perdia a filiação. Eles ficavam com dinheiro, né? Então, assim, é muito complicado. Então, eu anunciei muito tempo sem poder, mas naquela época lá, de, sei lá, quatro, cinco, talvez três, quatro meses atrás, era tranquilo. Hoje não tem mais, porque eles se juntaram e realmente, né? Eu não perdi a filiação, eu não perdi comissão, mas muitos alunos meus perderam. Tá? Então, hoje realmente, no meu entendimento, não dá pra anunciar, caso tenha restrição, a não ser da forma que eu vou mostrar pra vocês aqui. Posso anunciar mesmo sendo proibido? Poder pode. Só que o produtor e plataforma estão, como eu falei aqui, estão se juntando pra retirar a filiação e a comissão. Não vale a pena, gente. Tá? Não vale a pena anunciar do jeito que tá. Vai por mim. Tá? Porque vai levar fumo. Proibir Brand Bid é complicado, porque requer uma ação conjunta dos produtores, também das plataformas. É todo mundo se juntando. Tá? E compensa em infringir a regra e anunciar com o nome do produto do jeito que tá? Não compensa mais. O risco de perder a comissão está altíssimo. Então, pula fora disso aí, pessoal. Quem tá falando, ah, anuncia. Cara, não anuncia. Vai levar fumo, vai perder e vai doer. Qual a solução que está sendo indicada? Muitas pessoas na internet, até vários mentores, eles estão ensinando a anunciar produto pelo apelido. Por uma característica ou um nome marcante. Isso realmente funciona? Tá? Eu até coloquei o anãozinho pensando aí. Isso funciona? Exemplo. O pessoal indicou lá o Pura Drop. Como nome lá, se você olhar lá, Tropical Gummy Hack. É, ou Alpine Ander, Alpine Secrets, ou tem outros nomes. Cara, isso aí funciona? Meu, dá pra vender. Mas teu ROI vai ser muito baixo. É difícil vender. Você vai perder tempo. Porque assim, a pessoa que vai, por exemplo, a pessoa que vai comprar o Pura Drop. Você acha que ele vai digitar lá no Google Tropical Gummy Hack ou vai digitar a Pura Drop? Então, na minha opinião, isso aí é conversa fiada. Isso aí não dá certo, não. Tá? Então, assim, negócio de apelido, ficar procurando apelido. Veja, não tô falando que não vende. Vende, gente. Mas não compensa. Por quê? Porque é uma competição desleal. O fabricante tá lá no, digamos, no brand bidding com Pura Drop e você tá pegando uma migalinha. Cara, eu não quero fazer uma venda, duas, três. Isso não me interessa. O que que me interessa? Mudar de vida. Viver desse mercado. E como? Isso eu já tô vivendo, né? E o que que acontece? Então, pra mim, não faz sentido ficar anunciando coisa que não pode. Porque tem vida curta, infringindo regra. Você tá entendendo? Na situação que tá buscando apelido. Eu vou ter um trabalhão, procurar apelido. E não sei lá, e não vende. Aí eu ponho uma campanha. Você tá entendendo? Eu preciso do quê? Eu preciso de vida. Eu preciso de consistência. O que que é vida no mercado? É coisa que funciona. É coisa que você não precisa se matar pra fazer. É coisa que pode fazer. Você entende? Então, Lauro, qual que é a solução? Bom, eu tenho duas soluções. E eu vou falar sobre as duas. Nesse vídeo eu vou falar só sobre a segunda. Mas eu vou lançar uma série de vídeos sobre a primeira que tá tendo um resultado fantástico também. Migrar para plataformas que permitem brand bidding. Tem várias plataformas que permitem brand bidding. Plataformas menores. Recentemente eu fiz uma incursão numa plataforma menor. Com duas alunas. Foi muito interessante. Eu até anunciei lá também com elas. Justamente pra mostrar os resultados. Depois eu vou estar mostrando pra vocês. Lá, se eu não me engano, em oito dias. Com um ou dois anúncios. Por exemplo, eu vendi 645 dólares. E gastei 300 e poucos reais. Uma plataforma menor. Você entende? Saindo da manada. Pensando fora da caixa. Então, assim. Eu acredito numa solução híbrida. De você estar em outras plataformas. E isso ajuda muito. Depois eu vou falar sobre isso. Eu vou fazer vídeos. Onde a ideia é fazer vocês mestrem em outras plataformas. Mas isso é pra depois. Pra esse vídeo aqui. Qual que é a solução? A solução verdadeira. Isso aqui é completamente inédito. Pessoal, não tem lugar nenhum. Tá? Isso real. Eu estou assustado com o resultado. Que eu consegui alcançar com essa técnica. Que eu vou mostrar pra vocês. E eu tenho certeza que vocês vão ficar chocados também. Utilizar inteligência artificial para contornar o brand bidding, que é a licitação de marca. E anunciar qualquer produto. Qualquer, pessoal. By Goods, Max Web. Qualquer produto. Dentro das normas. E pasme com o CPC menor. Eu vou mostrar pra vocês. Bem-vindo à inteligência artificial mestre na gringa. Mestre na gringa GPT. Eu vou falar na sequência. Mas a OpenAI, que é a fabricante, né? Que é, digamos, a desenvolvedora do chat GPT. Eles lançaram agora em novembro, né? A possibilidade de você criar GPTs, tá? O GPT nada mais é que uma inteligência artificial customizada e especializada para fazer uma tarefa específica com excelência. Então você pega o próprio chat GPT, cria um customizado e treina ele para que ele fique especialista naquilo que você quer. E foi isso que eu fiz. Então eu criei esse GPT, que eu chamo de Mestre na Gringa GPT. E eu vou mostrar pra vocês agora como ele funciona. Então, pessoal, o que eu vou mostrar pra vocês aqui, esse aqui é o chat GPT, tá? No caso, eu instalei um GPT, que eu mesmo criei. O que é um GPT? O GPT nada mais é do que uma inteligência artificial customizável e treinável. A OpenAI, que é a fabricante do chat GPT, lançou agora no mês passado a possibilidade de criação de GPTs, tá? Então eu criei o GPT Mestre na Gringa. E o que eu fiz? Eu treinei ele, tá? Eu treinei a inteligência artificial através de Prompt, pra ele ficar inteligente e sofisticado e esperto naquilo que eu preciso. O que nós precisamos? Qual que é o objetivo dele? Nesse primeiro momento, é ajudar a gente com a restrição de No Brand Bidding. Ajudar como? Eu quero que ele encontre um nome de produto que seja diferente o suficiente da palavra-chave idêntica ao nome do produto e, ao mesmo tempo, para poder escapar do Brand Bid, ao mesmo tempo, semelhante e igual ao nome do produto, para que o Google gatilhe o nosso anúncio quando a pessoa digita o nome correto, original, na rede de pesquisa. Então, ali é um meio termo. Ele tem que ser diferente para não ser pego no Brand Bidding e ele tem que ser igual para o Google gatilhar. Aí, o que eu fiz? Eu fui lá no site da Google, lá da Google Ads, onde fala sobre as palavras-chave, correspondência exata, ampla, comparações, palavra-chave negativa e passei, fui passando toda essa informação e treinando esse GPT. Então, eu deixei esse GPT especialista em como o Google funciona por dentro no quesito comparação, tá? Eu também tive que passar para ele, eu percebi nessa trajetória, alguns conhecimentos correlatos, para ele poder trafegar entre as esferas com mais propriedade. Quais conhecimentos correlatos? Por exemplo, eu treinei ele também em algumas técnicas mais básicas, que diz respeito ao marketing afiliado, tá? Você vai ver na hora que eu estiver usando, ele tem que ter essa informação. Eu também faço algumas tabelas, faço algumas estimativas, então eu tive que passar para ele alguns treinamentos da parte matemática e estatística, para que ele pudesse ter um desempenho melhor, tá? O próprio chat GPT, ele já vem com uma inteligência muito boa, incrível, tá? Mas a grande questão dos GPTs, da criação de GPTs é isso, é você conseguir super especializar, criar uma inteligência artificial específica para aquilo, tá? E eu falo para vocês, pessoal, não tem mais volta, tá? Não tem volta. Ou você domina a inteligência artificial, ou ela domina você, inclusive o seu emprego, tá? Em muitas coisas na sua vida, e isso não é que vai acontecer. Pessoal, isso já está acontecendo. O movimento é gigantesco, tá? Eu vou falar sobre isso em outro vídeo, não quero tirar o foco, tá? Mas a ideia qual foi? É eu criar essa ferramenta para resolver de uma vez por todas a história do Brand Bidding, tá? Então, e tem um detalhe, né? Ele ainda ajuda a reduzir o custo do CPC, porque quando você anuncia com uma palavra que não é exatamente a do produto, teu CPC cai lá embaixo. E eu tenho como provar isso para vocês. O que que eu fiz? Eu, na semana passada, eu subi o produto Endopic, tá? Eu já tinha vendido lá atrás, mas tinha parado, porque ele parou de vender. Justamente para validar, eu coloquei ele aqui nessa mesma inteligência artificial, e é que vocês vão ver eu fazendo agora. Eu gerei o nome, o nome, acionei ela para gerar a variação de produtos, nomes, né? Peguei um nome e coloquei, criei um anúncio para o Endopic. Isso foi a semana passada. Vou até mostrar aqui, ó. O que aconteceu? Eu vendi 318 dólares e 74 do Endopic. Essa aqui eu recebi hoje, ó. 13 de dezembro, 22 de dia. Porque passou da minha noite, tá? Na verdade, para mim é dia 14, hoje até aniversário do meu filho. E o que acontece? Na verdade foi ontem. Eu recebi ontem 318,8 e 74 do Endopic. E que eu coloquei a palavra-chave gerada por ESA. Tá? Mas vamos lá, vamos começar que vocês vão entender melhor. Então eu posso escrever direto, eu posso conversar com ela. Eu posso aqui, pode me ajudar, vamos ver. Ele vai colocar aqui. Às vezes ele fica um pouquinho mais dentro da internet. Qual produto você quer otimizar? Tá vendo? Ele está programado para isso. Ele já quer otimizar o produto. Então sei lá, eu vou pensar no produto aqui, Pura Vive. Vamos pensar assim, Pura Vive. Tá? Pensei nesse produto agora aqui. Pura Vive. Aí ele vai agradecer, tá? E vai começar a gerar variações do produto Pura Vive. Sobre várias técnicas que eu passei para ele. Quais técnicas? Substituição de vogal, ajuste de consoante, ajuste de sílaba, remoção de letra, incremento de letra, erro de digitação com letras adjacentes. Cada regra dessa eu ensinei para ele e treinei como fazer. Então eu implementei, vi o resultado, fui corrigindo, eu fui fazendo esse processo interativo. Ensinando ele, deixando ele esperto para fazer isso. Tá? Então agora ele está gerando essas palavras, essas variações dentro de cada regra. Tá? E no final eu ainda programei ele para criar uma tabela e mostrar as que ele considera melhor. Tá? Veja, eu ainda vou melhorar muito essa inteligência artificial. Sempre vou estar trabalhando, otimizando ela. Mas a questão aqui toda é que ele gera um monte de variações com conhecimento do Google que já te ajuda porque vem um monte de palavras que você olha e à medida que você vai se acostumando a usar essa ferramenta aqui, você já bate o olho e fala, puxa, esse nome aqui é bom. E você faz o contrateste, que eu vou mostrar para vocês como é que faz o contrateste. Tá? E aí você consegue comprovar que aquele nome funciona. Então assim, é realmente muito legal. Tá? Ele está terminando de analisar, inclusive se você clicar aqui, ah, não deu tempo, ele mostra os códigos. A primeira regra, substituição de vogais. Olha lá, ele está gerando alterações, ó. Tá? Segunda regra, ajuste de consoante. Tá lá, está fazendo ajuste de consoante. Outro, ajuste de sílaba. Ele vai ajustando as sílabas, ó. Ele está criando um monte de palavras bem promissoras aqui. Remoção de letra, ó. Como é que ele funciona? Incremento de letra. Ele está tentando. Está vendo? Você vai bater no olho aqui, pessoal, vai abrindo tua mente. Porque nem sempre você consegue visualizar. Tá? Mas claro, isso aqui ele está dando. Nós vamos ter que fazer o contrateste. Às vezes a gente acha que uma palavra-chave é boa, que vai gatilhar, e a gente vê no Google que não gatilha. E vice-versa. Tá? Então ele está agora fazendo um erro de digitação com letras adjacentes. O que é isso, letra adjacente? O Google considera que se você for a letra O e a letra P, estamos do lado da outra. No teclado, né? Se for para digitar O e você errar e digitar a letra P, o Google tem uma tolerância maior. Então ele considera, porque ele pensa assim, fala, pô, a pessoa clicou errado. Então ele está fazendo o que? Agora ele vai selecionar as dez melhores. Isso é uma estimativa. Ele erra aqui nessa parte muitas vezes. Aqui tem até o código que está sendo gerado. Quem gosta de Python pode vir aqui e se divertir. Tá? Só que você olha na tabela. Se você não estiver satisfeito na tabela, você volta aqui nessas aqui. Tá? Para você escolher uma melhor. Essa parte da estimativa é uma parte bem sofisticada, é uma matemática chata, né? Em que eu ainda estou aprimorando. Tá? Então ele vai criar uma tabela final. Depois você pode mandar ele criar uma tabela com todas, ó. Ele coloca o nome da regra, o nome da palavra e ele estima uma chance de ativação. Tá vendo? Por exemplo, essa aqui, para ele, ó, tem 96%. É excelente isso aqui. Você está perdendo 4%. Ó, deu um erro na rede aqui, infelizmente. Tá? Ele parou, mas ele deve ter caído a internet aqui. Ele iria continuar. Tá? Aqui. Tá. Aqui nós vamos gerar novamente. Tá? Provavelmente caiu a internet ali naquela hora. Que deu aquele erro de... E agora ele vai gerar de novo, considerando as regras que eu já mostrei para vocês. Tá? Então ele vai pegar regra a regra aqui, cada uma. Então ele já gerou as variações, né? Substituição de vogal, como vocês estão vendo aqui. Alteração de consoante. Ajuste de sílaba. Remoção de letra. Acréscimo de letra. E alteração de letra adjacente. E agora ele vai fazer uma classificação das 10 melhores. Como eu falei, é uma estimativa, né? Você sempre pode voltar aqui e ver as palavras e bater o... Você vai se acostumando a ver as melhores. Sempre quando você vai vendo as palavras, sabe? E o bom é que você vê muita coisa que você não pensava. Porque, assim, a inteligência conhece o Google. Então ele está fazendo já baseado naquilo que o Google poderia trigar. Tá? Então é interessante isso. Então agora ele vai... E volta a falar. Você está gerando 10. Ah, eu quero 30, 40. Você escreve aqui. Gere com 30. E ele vai fazer. Ele vai fazendo. Tá? Ele vai gerar a tabela aqui. Tá? A tabela com as 10 melhores. Na visão dele, tem um percentual aqui. Tá vendo? Subição de vogais. Essa aqui parece ser muito boa aqui mesmo. Tá vendo? Essa outra aqui. Alteração de letras. Essa aqui também parece boa. Essa aqui também parece boa. Tá vendo? Não é porque uma nota está menor que a outra que ela é pior. Porque é uma estimativa. A tendência é essa. Mas é uma estimativa. Tá? Por exemplo, essa aqui parece ser boa. E tem um detalhe, né? Tá vendo? Deixa ele terminar aqui. Aí eu falo assim. Bom. Vamos fazer o seguinte. Ele pode criar uma planilha do Excel. Por favor, criar uma planilha do Excel com esses resultados. Vamos ver. Ele vai criar uma planilha. A planilha vai aparecer aqui. Tá? Então vai ter tudo isso aqui na planilha. O ponto ação, o nome do produto, qual foi a regra. Tá? Então assim, você tem... É completo. Tá? É completo a análise. É muito interessante. Mas tem que saber usar. Tá? Ele vai gerar aquela aqui. É uma planilha do Excel com todos. Uma pura vive. Você vai ver que eu vou clicar aqui pra baixar. Vai aparecer aqui, ó. Tá criando um link aqui. Olha lá. Download da planilha. Aqui eu vejo o código, né? Se eu quiser, como é que ele fez o código. Espera aqui. Vai aparecer aqui, ó. Olha lá. Tá lá. Se eu abrir a planilha aqui, ó. Pura vive variation. Tá vendo? Ele já vem aqui, ó. O nome, né? Na verdade, a regra. O nome e a chance de trigar. Tá? Então tá aqui. Tá. Então agora... É... Agora vamos procurar as palavras, tá? Por exemplo, pura vivo. Vamos ver isso aqui. Essa palavra aqui, eu não sei. Será que ela funciona bem? Vamos ver. Ele já entendeu que era pura vive, ó. Isso é bom. Mas aqui eu não sei se vai ter alguma coisa. Eu não achou nada. Vamos colocar aqui weight loss. Opa. Vamos ver. Olha lá. Ele tá mostrando. Não teve resultado pra ir. Então não adianta. Essa palavra não adianta. Tá? Vamos buscar outra. Onde que tá? Tá aqui. Por exemplo, vamos olhar aqui, ó. É até bom. A gente olhar aqui porque às vezes a classificação dele lá não é a melhor. Por exemplo, esse aqui, ó. Vamos ver essa palavra chave aqui. E sabe o que é legal, pessoal? Vocês vão pagar um CPC bem mais barato. Tem mais essa ainda. Olha lá, ó. Pura Viver. Olha lá, ó. Ó. Resolvido. Tá vendo? Se você anunciar Pura Viver, você vai pagar um CPC. Vamos até fazer um teste aqui. Vamos vir aqui no planejador de palavra chave. E vamos ver Pura Viver. Vamos ver quanto é que tá aqui o CPC do Pura Viver. Todos os locais. CPC em média de 22. É o máximo. Agora eu vou colocar um Pura Viver. Pura Viver. Olha o que acontece. Nem tem, gente. Nem tem. Tá? Com certeza é muito mais barato. Isso aconteceu comigo no Endopick. Você quer ver aqui? Eu vou até mostrar pra vocês, ó. Endopick. Tá? Ó, o Endopick aqui tá R$29. A minha palavra chave, eu não lembro certinho qual era. Acho que era Endopick. Sem o A aqui, se eu não me engano. Endopick. Eu paguei nove e poucos reais. Tá? E tem mais um detalhe que eu vou te mostrar aqui, ó. Quer ver? Pura Viver. Olha isso. Tá aqui 22. Agora eu vou colocar. Pura Viver. 18. Tá caro ainda. Tá vendo? O que que acontece? Se você coloca a palavra chave muito óbvia, que você fala assim, ah, eu vou gerar da minha cabeça uma variação. As pessoas fazem isso, ó. Fica caro. Agora quando você pega uma palavra chave aqui gerada pela IA, que é uma palavra chave diferente, a pessoa às vezes não pensou nisso aqui. A pessoa às vezes não pensou nisso aqui. E aí você vai lá e você coloca lá. Ah, o CPC é muito mais barato. Tá vendo? Ó. Essa ainda pensaram. Vamos pegar outra. Vamos pegar uma que não pensaram. Por exemplo, é isso que você tem que fazer. Você tem que fazer essa combinação. Tá? Você tem que fazer essa combinação e olhar lá e ver o valor do CPC. Pra ver como que as pessoas estão anunciando. Ó. Essa aqui, por exemplo, é excelente. Pura Viver. Não tem ninguém. Seu PC vai ser lá embaixo. Aí agora eu vou, claro, vou fazer a contraprova, né? Que tá aqui. Pura Viver. Tá aqui, ó. Pura Viver. Vamos ver. Tá resolvido, gente. Olha lá. Meu, você vai anunciar Pura Viver. Que tá vendendo muito. Você vai colocar outra palavra chave. Você tá livre do Brand Bid. E, cara, você vai pagar um CPC muito mais barato. Você tá entendendo? É assim que vende produto. O mercado mudou muito de um tempo pra cá. De três meses pra cá. Cara, não pode mais nada. Ninguém quer ficar anunciando coisa que não pode. Ninguém quer ficar fora da lei. Ninguém quer ficar tomando bloqueio. Ninguém quer perder afiliação. Perder comissão. É... Você tá entendendo? Ele tá funcionando. Eu tô falando pra vocês. Eu fiz aqui com o Endopique. Eu mostrei aqui, ó. Essa semana aqui, ó. Dia 13, pessoal. Que dia que é hoje? Que dia que é hoje? Qual que é a daqui, ó. Hoje é dia 15. Agora é 1 da manhã. Pra mim ainda é dia 14. Tá? Porque eu não fui dormir ainda. Aqui, ó. Dia 13. Semana passada. Eu tenho dois alunos que eu mandei que eu passei pra eles. Como um beta. Eles colocaram e venderam também. Agora, se você ficar no básico e for lá mudar. Você vai ter dificuldade. Você tá entendendo? Aqui a inteligência gera pra você. Você tem, ó. Ah, não. Eu não gostei. Gera mais 10 pra mim. É que eu não consigo gerar aqui agora, né? Mas gera mais 10. Ele vai gerar. Tá? Então eu aconselho pra vocês terem o GPT 4.0. Porque é muito inteligente. É muito sensacional. Tá? Eu faço tudo aqui. Eu programo a minha vida. Cara, eu programo a minha atividade. O que eu tenho que fazer. Sem brincadeira. Eu tenho uma secretária que organiza a minha vida. Planeja as minhas coisas. Tudo aqui. Pagando 20 dólares por mês pra fazer tudo na minha vida. Organiza meus horários. Organiza tudo. Você tá entendendo? Agora eu criei o primeiro GPT. Vão ter vários. Eu vou estar atualizando isso aqui. Aguarde pra vocês verem o que vai vir. Tá? Isso aqui realmente é surreal. Aí você pega. E você fala assim. Ah lá. Tá bom. Eu não quero pagar esses 20 dólares. Como é que eu faço? Tudo bem. Temos alternativas. Qual alternativa? Tem o Bard. O Bard AI. Que é do Google. Que é grátis. Você clica aqui. Eles acabaram de lançar o Gemini. Que é uma evolução do Bard. Que é muito boa. Tá? Só que aí você vai precisar de um script. Lá no produto da Hotmart. Que eu vou estar vendendo. Lá eu vou estar vendendo. O GPT. Tá? Então quem comprou vai ter um link pra instalar isso aqui. Quem comprou o 4.0. Tá? Lá no produto da Hotmart vai ter os dois. Tanto esse aqui quanto o Free. Tá? Esse aqui ele é mais inteligente. Mas aí você tem que pagar os 20 dólares. Não. Eu não quero. Eu quero comprar o seu produto. Mas quero usar o Free. Tudo bem. Então você... Aí vai vir um prompt desse aqui pra você. Tá? Aí vamos supor. Eu vou pegar o avançado que tá aqui. Tá? Eu vou pegar o avançado. E vou selecionar tudo nele aqui. Que é um prompt grande. Que eu venho aqui. E eu vou colar esse prompt lá no Bard. Deixa eu abrir o Bard aqui. O Bard novo aqui. Vou vir aqui e vou colar o prompt aqui. Tá? Que são as regras que eu quero que ele siga. Tá? Eu tô passando tudo pra ele aqui. Tá? O que que ele vai acontecer? Ele vai falar que tá pronto pra ajudar. Tem em mente. É estimado. É uma previsão. Qual o nome do produto? Vamos lá de novo. Pura vive. Tá? Pura vive. Vocês vão ver que ele é menos inteligente. Mas dá pra usar também. Ele também abre a tua mente. Porque ele mostra um monte de variação. Aqui se eu não me engano tá 10. Mas você pode mudar pra 50, pra 100. Olha lá. Tá vendo? Ele vai fazendo. Volta em breve o resultado. Ele tá fazendo. Tá vendo? Ele é meio preguiçoso, né? Preciso dos resultados. Vamos ver. Falo com ele aqui. Você vai entrar lá. O barge é gratuito. Você vai colar o prompt. Tá? Eu vou tá sempre atualizando esse prompt. Aí ele coloca aqui, ó. As regras. Subição de vogal. Pura viva. 90%. Aí, é... Variação de consoante. Olha lá. Pura viva. Colocou várias aqui, ó. Aqui eu posso clicar e vir várias pra planilha, tá? Aqui ele tá mostrando só algumas. Ah, vamos pegar aqui, por exemplo, essa pura viva. Vamos ver essa pura viva, quanto tá custando lá. Vamos colocar aqui. Tá 19. Ainda tá caro, tá? Vamos ver se tem uma melhor. Pura viva. Essa aqui, ó. Incremento de letras. Vamos ver essa aqui. Quanto é que tá custando? Então, pessoal, é questão de trabalhar. Não tem, pessoal. Tá vendo? Agora, se isso aqui gatilhar, nós estamos no céu. O que a gente tem que ver aqui, ó. A gente vem aqui. Pura viva. Ele já identificou. Isso é um bom sinal aqui. Agora que eu não sei. Pessoal, incrível. Olha só. Incrível. Você vai pagar um CPC super barato. Vai anunciar esse produto e vai vender. As pessoas não vendem e não sabem por quê. Só que, pessoal, tem que ter coragem pra vir aqui e falar isso aqui pra vocês. Porque a maioria não fala. Eles escondem. Entende? Veja. Essa inteligência artificial é inértil. Pode procurar que não tem. Foi eu que fiz. Eu não copiei de ninguém. Os meus vídeos. Eu não fico olhando o vídeo da gringa. O que eles estão fazendo. Sim, claro que eu assisto os vídeos. Mas eu não pego de lá e não fico trazendo pro meu. Eu não sou um tradutor. Por quê? Por quê? Por que eu demoro um pouco pra postar vídeo? Porque eu quero postar qualidade. Entende? Isso aqui é qualidade, gente. Tô falando pra vocês. Pra fazer isso aqui, vocês vão vender. Eu não tô vendendo curso. Entende? Um dia eu vou vender. Ainda não tem meu curso. Mas aqui eu tô abrindo a real pra vocês. Quem faz mentoria comigo sabe. Pergunta pra quem faz. Você usar isso aqui, você vai vender. Agora é claro, eu gastei meu tempo aqui. Vou vender os prompt, claro. Ué, eu também preciso viver. Tá? Mas independente disso. Eu tô mostrando pra vocês as técnicas aqui. Então eu vim aqui numa ferramenta de artificial que é grátis. Coloquei o nome do produto. Vim aqui. Pode subir aqui. Quanto você vai economizar de CPC aqui? Olha lá. Você tá entendendo? Ah, Laura, é só adicionar um nome no fim? Não é. Tem palavras que não dá certo. Então quando você põe na inteligência, como ele gera um monte, ele abre a sua visão. Aqui você pode falar, ó. Eu preciso. Olha lá. Preciso que gere mais 25 variações. Você vai conversando com ele. Você tá entendendo? E ele vai trabalhando pra você. Isso aqui é grátis, ó. Você vai conversando. Tá? Então assim, é... Isso aqui pra mim, no meu entendimento. Olha lá, as 25 lá, ó. No meu entendimento. Colocou aqui a tabela tudo de novo. Olha lá. Gente, tem maravilha maior que isso? Você tá entendendo? Então, quer dizer, você colocou aqui, você vai vender. Então, o pessoal chega e diz pra falar, não pode vender nada. Não pode. Agora você tem que trabalhar na palavra. Vamos escapar disso aí. Eu tô vendendo. Como é que vocês acham que eu tô vendendo? Desse jeito. E vocês aguardem, pessoal. Eu vou lançar muita coisa, assim, chocante no que diz respeito à inteligência artificial. Essa é a primeira, tá? Então, eu vou deixar o link na descrição. Quem tiver interessado, vai estar lá vendendo na Hotmart por um preço justo. Se puder, compra, vai me ajudar muito e vai ajudar vocês também, tá? Lá na Hotmart, vai estar o mesmo produto, vai estar tanto o GPT, pra quem comprou aqui o pacote do 4.0 que vai poder usar o GPT, quanto o Prompt, pra quem tá usando o Free. Então, ele vai valer pros dois, tá? Lá eu vou colocar um videozinho explicando um pouco melhor como que usa, tá? Então, vai ficar fácil pra você usar. E ainda, lá eu vou deixar o meu WhatsApp pra quem tiver dúvida. Quem tiver dúvida do produto, vai poder entrar em contato comigo, lá no suporte, tá? E tirar alguma dúvida eventual sobre o produto. Pessoal, gostaria de agradecer o carinho. Eu tenho recebido, realmente, muitas mensagens de apoio, de pessoas que têm incentivado esse trabalho no canal. Tá sendo uma jornada incrível, tá? E eu vou pedir pra vocês, pessoal, aqueles que puderem, comenta aí no vídeo. Se gostou do vídeo, se gostou do assunto, algum outro assunto que vocês estão precisando. Esse vídeo mesmo, pessoal, eu resolvi fazer justamente porque me pediram muito. O pessoal veio nos comentários, me falaram no WhatsApp, no Telegram, tá? Eu vou tá deixando, pessoal, o link, no caso do GPT, do Mestre na Gringa, na descrição, tá? Pra quem tiver interesse em comprar, pessoal, tá um preço justo. Dá uma força lá, uma força pro canal. Se puder, vai lá e compra o produto. O produto tá incrível, ele vai te ajudar a anunciar e poder vender qualquer produto da By Goods, da Matos. Você ainda vai economizar no CPC, tá bom? Eu vou deixar o link na descrição. Eu agradeço a todos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.